e olá pessoal começando mais um vídeo aqui no canal ontem nós montamos o painel era meia noite pouca mas eu gravei tudinho para mostrar vocês espero muito que vocês gostem tá bom se você é novo porque seja muito bem vindo tá lembrando que eu ainda tô com o celular não bom tá ruim meu celular mas para gravar eu consigo em meio a um esvulto consegui filmar para você para mostrar tudo de vocês tá bom espero muito que vocês gostem não deixe escrever deixar o seu joinha tá bom e bora lá nobody told me to settle down day nights and late nights don't get around but there's something about you Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí